A comissão de orçamento realizou a primeira audiência pública da nova legislatura. O principal tema discutido foram as metas fiscais no terceiro quadrimestre. Estiveram presentes parlamentares e os secretários de fazenda, Leonardo Lobo e de planejamento e orçamento Nelson Rocha. Pelos gráficos apresentados durante a reunião, o Estado do Rio melhorou os números financeiros. Mas o que chama a atenção é o custo da dívida junto ao governo federal. Na verdade a União é uma agiota. A União ao longo do tempo se transformou em um agiota qualificado, que quebra a federação. Então, ou seja, os índices de correção da dívida são índice de agiota. Eu acho que essa é uma discussão política que, infelizmente, do ponto de vista da interferência, não é da Assembleia. Essa é uma discussão do Congresso. Mas aqui foi feita uma CPI que mostra a defasagem só na questão desses índices. Então, eu acho que isso tudo está dentro desse pacote. Espero que esse ano seja um ano da federação. Infelizmente, o Brasil a cada dia tem uma federação mais capenga, onde os recursos ficam concentrados na União e as obrigações de fazer vêm para os estados e municípios. Um outro assunto muito debatido foi a lei complementar do governo federal, que determinou a aplicação de alíquotas de ICMS pelo piso de 17% ou 18% sobre combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. Os percentuais trouxeram queda na arrecadação para todos os estados e o Distrito Federal, o que significa menos dinheiro no caixa do governo para investimentos. O prejuízo para o estado do Rio de Janeiro foi considerável. R$ 4,7 bilhões exatamente no segundo semestre de 2022, porque a lei 194 entrou em vigor praticamente em 1º de julho de 2022. E desses 4,7, os municípios perderam 1 bilhão e 100. Então, veja que é um número significativo. Nós hoje estamos tendo que resolver administrar essa redução de receita. Obviamente, o estado do Rio de Janeiro tem uma posição bastante mais tranquila frente aos outros estados, ainda que nós tenhamos que ter atenção. As discussões, elas ainda estão acontecendo. A nossa expectativa é que esse ano nós consigamos encerrar e para ver, de fato, qual vai ser o efetivo, qual será a efetiva perda de arrecadação. O que nós não queremos é, para compensar essas perdas, termos que aumentar outras cargas tributárias. Essa semana, segundo o secretário estadual de Fazenda, Leonardo Lobo, os estados do Sul e do Sudeste irão se reunir para debater a lei complementar e, em conjunto, buscar alternativas para minimizar as perdas de arrecadação de anos anteriores. Foi citado na comissão que as pastas da educação e da saúde no estado do Rio recebem as verbas diretamente, diferente de outros estados, sem que haja um contingenciamento da fazenda. Os repasses são de 25% para a educação e 12% para a saúde. Os anos anteriores, em que o repasse constitucional não foi respeitado pelo Rio, serão compensados até que os números sejam atingidos. Estamos olhando para esse passado e vemos como é que nós vamos pactuar isso. Para isso, nós estamos discutindo com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, a melhor forma de fazer isso, de tal maneira que nós consigamos também manter o equilíbrio das contas do Estado e, ao mesmo tempo, conseguir entregar aquela obrigação que nós tínhamos e que não foi cumprida em períodos anteriores. Hoje, da dívida que o estado do Rio tem, 80% são com a União e os outros 20% com os bancos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí